E aí rapaziada, hoje eu vou estar respondendo alguns dos seus comentários. Invadi o perfil do Júnior, então vocês não podem contar para ele. E se alguém contar, eu vou fazer uma visitinha de madrugada. Claudinei é o nome do meu barbeiro. Pior que sou eu mesmo rapaziada. Corto o cabelo desse menor toda semana. E os cabelos do saco também. Claudinei e o Cornelius têm um lugar reservado no meu coração. Ah tá mano, que susto. Pensei que você ia falar outra coisa. Você e o Cornelius também tem lugar reservado no meu girombão. Claudinei está podendo hoje. Está subindo até em árvore. Eu acho que você está se referindo a esse vídeo aqui. Ou você está me chamando de macaco. Tô brincando garai. O pai manja quando o assunto é subir na madeira. Roubava manga na casa do meu vizinho desde que eu era pivete. Olha o Claudinei caindo do céu. Caesse, caesse, caesse. Olha só você caindo de boca no meu...